Nascimento E quando toco um pagode animado Peço licença e me apresento E na viola dou um refrigado No meu galeio a espora repine Meu aba larga quebrador na testa Eu canto um verso e a morena fala Esse gaúcho é o rei da festa Um dia uma quis fugir comigo Mas o pai dela não deu permissão Naquela hora eu perdi a carma Fiz os caboclo correndo o salão Puxei do berro da minha coaiaca A charqueadeira do canoto a bota Dei meia volta no tambor do trinta Tremendo o soaio até na bigota Truxa morena pra morar comigo Lá na estância ela é minha preta Dali um dia veio o pai dela Me deu de presente uma boa fazenda Tremendo o soaio até na bigota